Ah, sim, ó, tá lá. Um, dois... Um. Aê, filho de novo. Não dá pra ver, tá sem luz, filho, o doutor Robert e a Debbie. Tem que tocar aqui. Tá sem luz, não dá pra ligar a TV e o DVD. Tá sem luz, não dá pra ligar a TV e 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 a TV.